Nós hoje vamos conversar sobre como aprender melhor. Use a cabeça e vença o desafio. Ou em outras palavras, como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que infelizmente nós não somos ensinados a como estudar. A como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos. Porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia as custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar. Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo. Porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, À medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema, deixa de ser problema. Porque eu já tenho a solução. O Frederic Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber? Ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você. Qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederic Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso, o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Hum, não sei. Você gosta de aprender? Ah, de aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então nós estamos sempre em um processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro, fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança, e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época. Não é verdade? A maioria que se aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque se aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer, descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa, você já tem o material pronto. Como que eu vou... O que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias.